O que é o Reino? O que é o Reino? a e 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 O que é que ele está fazendo? O que é que ele está fazendo? Ele tem doping, mas o que é o que ele tem sido melhor. O que é que ele tem? O que ele tem tolerância, agora ele está fazendo o vídeo de 20-30 kg. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.